Meus amigos, lembram que eu fiz um vídeo sobre a nossa câmera veicular? Pois é, vou dar continuidade naquele vídeo agora. No vídeo de hoje eu vou mostrar mais algumas funcionalidades da nossa câmera veicular, mostrar para vocês como ela funciona, um pouquinho mais da qualidade das imagens dela, né? Vou mostrar tudo isso e no final do vídeo tem bônus, tá bom? Questão do nosso cinto de segurança, tá bom? Como a gente consegue regular o cinto de segurança ali de forma muito fácil, sem precisar desparafusar. Mas antes, vamos entrar aqui dentro do carro, que eu vou dar um passeio com vocês. Nós vamos descer aqui a Ilha Pochá, aqui em São Vicente, e você vai acompanhar esse trajeto comigo. Vamos lá, vamos entrar aqui dentro do carro e eu vou mostrar para vocês como a nossa câmera veicular funciona. Gente, antes da gente continuar o vídeo, olha que cena, hein? Olha que take legal, né? Foi escolhido a dedo só para vocês, tá bom? Mostra aqui, meu amor. Quem está de cinegrafista hoje é a minha esposa, ó. Tá vendo? Ela está toda aqui. Eu vou ligar o carro, tá? Vamos ligar aqui o nosso carro. E olha só, olha como ela está ligando aqui, como ela funciona. Tá vendo? Agora eu vou mostrar para vocês, ó, que aqui... Não sei se vai dar para ver. Isso. Tá vendo? Aqui, ela tem uma câmera aqui, né? A imagem não está muito legal. E ela tem outra câmera. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar. Eu acho que eu não vou conseguir mostrar. E ela não vai dar. E ela tem outra câmera lá atrás. Olha só, gente. Uma das coisas que me preocupou quando eu comprei essa câmera foi justamente o seguinte. A questão da memória dela, entendeu? Ela veio com um cartão de memória de 32 gigas. E esses 32 gigas eu consigo filmar três horas com ela. Entendeu? Três horas. Então, qual é a minha alternativa que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Bom, muito simples. Eu utilizo dois cartões de memória, tá bom? Esse aqui é só o adaptador do cartão, né? O adaptador. Então, eu estou utilizando o cartãozinho de memória de 32 gigas. Olha só. Dois cartões de memória de 32 gigas. Eu vou retirar... Vou remover esse cartão de memória que já estava nela. Ó, esse cartão de memória já estava nela, tá vendo? E vou colocar um outro cartão de memória que eu já tinha gravado aqui. Vou colocar nela e vou apagar tudo que tem. Ó, vou apagar. Vou até nessa imagem aqui. Esse preview dessa imagem aqui é de um vídeo de quando eu estava trabalhando, né? Vocês podem ver que está à noite. Então, o que eu vou fazer? Se eu quiser assistir esse vídeo, é só eu apertar aqui no primeiro botãozinho, ó. Que ele vai tocar para mim, ó. Tá vendo? Ó. Legal, né? Tá vendo as pessoas chegando e tal. Pois é. Só que não é isso que eu quero fazer. Eu vou apagar todas essas filmagens que tem aqui. Para poder utilizar, então... Ó, vou aqui em Delete All, né? Deletar todas. Toda a filmagem. Vou apagar o cartão todo. Vou aguardar alguns minutos. Ó. Vou apagar o cartão todinho e pronto. Aí, eu vou apertar aqui no M. Ele vai aparecer no vídeo, no preview. E vai aparecer aqui para mim a tela já de agora. Conseguem ver aqui, ó. Três horas e dez minutos. É o tempo de gravação que eu tenho nas duas câmeras. Esse lugar lindo aqui na Ilha Polchá. Aqui em São Vicente, né? Que legal aqui, né? Muito legal. Que é lindo, gente. E olha só. A câmera já está adaptada aqui no meu carro, né? E é o seguinte. Você teria coragem de pagar novecentos reais em uma câmera veicular. Você pagar aí mil reais, dois, três mil reais. Eu tenho certeza que muita gente não só tem coragem, como também tem dinheiro, né? E apesar das limitações dessa câmera, da nossa câmera veicular, por exemplo, ela não tem transmissão para o Wi-Fi. Você não consegue subir esses vídeos, né? Que ela grava. Não consegue subir para nenhum arquivo para nuvem, né? Você não consegue. Ou seja, você fica realmente a mercer apenas do cartão de memória. Ela só vai gravar no cartão de memória. Olha aqui como é lindo aqui. Aqui na Ilha Polchá, aqui em São Vicente. A gente está fazendo a escolha, a não ser que você realmente necessite de uma câmera melhor, de uma qualidade melhor e que tenha Wi-Fi, tenha outras tecnologias. Mas, para você pelo menos registrar, é melhor do que nada. Olha isso aqui. Mostra lá, meu amor, a praia. Lá no fundo. Olha que lindo aqui. Olha que lindo. Essas imagens aí é do celular, tá? Mas eu vou deixar um mesclado aqui junto com as imagens da nossa câmera também, da câmera veicular. Então, olha que lindo, gente. Muito lindo, né? Que é um lugar, um cenário adequado para a gente fazer qualquer tipo de vídeo, não é mesmo? Olha que legal. Eu acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui, né? Vou parar um pouco mais ali na frente. Olha, lugar lindo, maravilhoso, né? Então, gente, a nossa câmera, ela tem essas limitações. Uma coisa que eu queria ver e ainda não consegui ver, é se ela aceita o cartão de memória de 128 GB. Porque assim eu teria mais ou menos 9 horas para, mais ou menos, né? Em torno de 9 horas para estar gravando. Essa câmera aqui, que eu comprei, é uma marquinha chinesa, tá? Como eu disse naquele vídeo, são várias marcas que utilizam a mesma tecnologia. Ou seja, você tem a mesma câmera, salvo algumas pequenas alterações de tecnologia no mesmo projeto. Entendeu? Então, é praticamente a mesma câmera, tá? Então, algumas, mostra aqui, meu amor, algumas, eu vi que acende esses ledzinhos. Então, tá vendo esses ledzinhos aqui? Eles acendem. Não sei se é por causa da... Que eles realmente não acendem e, de repente, em outra marca deve acender. O legal dessa câmera é que você não precisa instalar, você não precisa pagar a instalação. Então, tá vendo? É um fio, é um fio que vem para cá e eu coloquei o fio aqui por dentro do... Aqui, desse tecido e o fio vem aqui, ó. Ou seja, eu não precisei pagar a taxa de instalação. Eu não precisei pagar instalação nenhuma. Não precisei adaptar para colocar na bateria. Eu coloquei apenas na minha tomada 12 volts e ela funciona muito bem. Como ela está gravando, Ângelo? Ela está gravando em loop, tá? Ela está gravando em loop no cartão de memória para sempre. Ela fica gravando sempre. Ela vai apagando as últimas gravações e vai colocando as... E vai salvando em cima. Vai renomeando com um número maior. Ela está gravando... Essa minha aqui, ela está gravando em 10 minutos. Teve um camarada que deixou no comentário do outro vídeo, falou que ela não grava em 10 minutos. Falou que grava em 5 minutos. O que eu tenho a dizer é que você tem que mexer na configuração dela para ela gravar em 10 minutos. Mas o que eu sei é que o máximo ela vai gravar em 10 minutos. Ela não vai gravar mais do que isso. Ah, ela só vai gravar um vídeo de 10 minutos? Não. Ela cria vários vídeos de 10 minutos. Eu vou mostrar para vocês no notebook, no computador lá em casa. Vou tirar o cartão de memória e a gente vai ver lá em casa. Vou te mostrar como ela grava, tá bom? Bom, rapaziada, está aqui os dois cartões de memória, tá bom? Ambos têm gravação. Então, vou mostrar para vocês como a gente vai reconhecê-los no computador. Vou inserir ali, já coloquei, mostra aqui, meu amor. Já reconheceu lá no notebook, olha aqui. Já reconheceu lá no notebook. Vou acessar aqui o meu computador. E aqui, ele está bem aqui, olha. Como ele aparece para mim. SDHC. Uma pasta com fotos, que dá para tirar foto com ela. O vídeo A, que eu acho que é a câmera de trás. E o vídeo B, que é a câmera da frente. Câmera de trás, câmera da frente. Ou vice-versa. Vamos ver aqui, olha. Vou clicar aqui nesse vídeo A. Aqui está os vídeos, estão os vídeos. Vamos colocar nesse vídeo aqui, olha. Que eu fiz à noite. Está aqui, olha. Está vendo? Olha. Aqui que eu gravei à noite, gente. Todos os vídeos aqui, olha. Cada vídeo desse tem 10 minutos de duração. Tá? Vamos colocar nesse aqui. Acho que esse aqui foi que nós gravamos agora há pouco. O vídeo e pronto. Esse vídeo aqui foi feito agora há pouco. Olha. Está vendo? Então, está aqui os vídeos. É o vídeo da câmera. Tem áudio. Só que eu estou sem caixinha aqui de som. Está saindo no fone. Aqui no vídeo B, que é a câmera de dentro do carro. Também ela vai gravar em 10 minutos, tá? Olha. Como vocês podem ver aqui, olha. São arquivos de 10 minutos. Até aqui o tempo de duração. 9h50, 9h49. Está vendo? Olha o meu filho aqui. Meu filho. Ela não tem a qualidade. Ela é essas coisas, né? Mas é melhor do que nada, né, gente? São 3 horas de arquivo. São 3 horas de vídeo. Cada cartãozinho de 32 gigas, ele consegue gravar por 3 horas. Ah, então você tem 6 horas aí de gravação, Angelo. Não. Eu tenho um para gravar e o outro como backup. Se alguma coisa acontecer, eu tiro o cartão e coloco o outro. Entendeu? Caso nada aconteça, eu deixo o cartão lá, porque ele vai gravando em cima das outras gravações. Legal, né? Às vezes acontece, quando está chovendo, que ela fica com essa luzinha. Olha aqui. Mostra aqui. A luzinha. Ó. A luzinha está piscando, quer dizer que está gravando. Às vezes, quando está chovendo, em alguma situação específica que eu não sei o que acontece com ela, ela fica com a luz acesa. Então, quando ela está com a luz acesa, quer dizer que ela não está gravando mais. Ela fica ali... A câmera não grava. Então, a gente... Aí, o que acontece quando está comigo, né? Que eu olho ali para a luzinha e vejo que a luzinha está acesa. Está azul direto. Eu tiro o cartão. Eu retiro o cartão. Não apago o cartão. A primeira coisa que eu faço é retirar o cartão. Eu não apago, tiro o cartão e coloco o cartão novo. Coloco um outro cartão. É, eu já disse aqui nesse vídeo que eu estou utilizando dois cartões de memória. Se acontecer alguma coisa no meu percurso, no meu trabalho, ou aqui durante a viagem, um acidente, a tentativa de assalto, qualquer coisa que me acontecer, eu vou, pauso a gravação, né? Assim que terminar de gravar, e troco o cartão de memória, que dá tempo de eu chegar lá em casa, armazenar essa filmagem no meu HD, para depois editar, entendeu? Ou seja, eu não vou perder aquela filmagem, porque se eu deixar, se eu falar, ah, depois eu vejo a gravação, aí a câmera vai gravar em cima. Ela vai gravar em cima daquela filmagem, tá? É demorado, geralmente, como eu disse, né? Ela grava em três horas, então, ela só vai gravar em cima daquela filmagem, depois que ela gravar três horas intermitentes. Três horas sem parar. Aí, como ela vai ver que o cartão não cabe mais espaço, ela vai voltar, vai redigir o cartão, e vai regravar tudo em cima daquelas gravações mais antigas. Você vai perder as gravações mais antigas. Por segurança, eu optei em estar levando dois cartões de memória. Estar carregando aqui no carro, sempre comigo, dois cartões de memória, tá bom? Nunca me deu problema, nunca me deixou na mão. Eu só presto atenção nessa questão do ledzinho azul, né? Que ele tem que ficar piscando. Se ele não ficar piscando, se ele ficar azul direto, é porque, realmente, a câmera não está gravando. Alguma coisa aconteceu e ela parou de gravar. Bom, rapaziada, e como prometido, a parte bônus aqui do nosso vídeo. Você que tem esse problema aqui com o cinto, olha o jeito do cinto. todo enrolado, né? Quem senta ali na frente, acaba puxando o cinto todo enrolado. Aí você pensa, puxa vida, eu vou ter que ir ali e desparafusar aquele parafuso para desenroscar esse... para desenrolar o cinto. Não, amor? Vai lá, mostra para o pessoal como é que é que faz. Você vai pegar, gente, lá e vai apenas girar. Tira a mão da frente. Isso, isso. Você vai girar o cinto no sentido oposto e pronto. Olha aí, ó. Está retinho o cinto, cara. Está vendo? É muito fácil, né? Olha esse meu aqui também, ó. O meu também está retinho, ó. Ó. É só você rodar lá, tá? É só você girar lá. Do jeito que ela fez aqui para a gente. Muito legal, né? Bom, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vou pedir para que você deixe um like no nosso vídeo e também se inscreva aqui no nosso canal. Tá bom? Legal, né? Gostou da nossa câmera veicular? Ah, eu estou amando, cara. Para mim, na minha opinião, é a melhor. Custo-benefício para utilizar no dia a dia. Ela não deu problema. Estou usando já tem o quê? Uns dois meses, né? Já estou utilizando ela uns dois meses. Ela nunca me deu problema nenhum. Ela tem suas limitações. A imagem não é muito boa. Principalmente a daqui de dentro. A que filma aqui dentro, né? Até a qualidade bem ruimzinha. À noite, então, meu Deus, nem se fala. Mas a da frente, em compensação, tem uma qualidade muito legalzinha. E custo, né, gente? Então, galera, está aqui a nossa câmera veicular. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Olha eu ali, ó. E até mais. Valeu! E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.